Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje pessoal vamos fazer essa quest aqui sem margem de erro Procura o Tom Pet de la Morte na Penumbra e é isso que nós vamos fazer pessoal Dicas, elas crescem em anéis Fai, então é isso pessoal, confira após a vinheta Já vamos nos direcionando ao portal que nos leva a Penumbra Bom, nossa magia tá quase cheia, mesmo assim vamos colocar alguns cogumelos no caldeirão pra recuperar a magia Na verdade pra gente ir com a magia cheia, cheia, cheia lá na Penumbra Vamos lá Então vamos lá pessoal Será que a gente vai por esse caminho? Aqui a gente já lança uma magia pra sair dos tentáculos, né? Ah, aqui tem fonte também, eu tinha esquecido Nada aqui Eu acho que nós vamos ter que descer lá então, hein? Vamos vir aqui, ó Opa, não é aqui A gente desce pra cá Aqui é onde a gente consegue plantar, né pessoal? Aquelas plantas Que a gente não tem semente agora, mas enfim A Violet ficou lá Oh, aqui é a fonte de fonte de fonte Mas eu não vejo algo dentro Ah, me neither Ainda... Oh, não Dentro de fonte de fonte de fonte, o tamanho pode ficar estranho É possível que tudo que cresceu dentro da fonte de fonte Certo? Bom, pessoal, é isso Vamos ter então que fazer duas poções encolhedoras E duas poções de crescimento Pra conseguir entrar aqui nesse anel de fai Que é o mundozinho ali das fadas, né pessoal? Bom, bora voltar lá pro nosso caldeirão E a gente vê o que a gente consegue fazer Na verdade, o que a gente precisa de itens, né? Pra poder tá fabricando essas duas poções E também quanto tempo leva cada um, né? Bora lá Vamos lá pra casa A gente já tira essa dúvida agora Ah, melhor a gente ir de vassoura, né? Mais rápido Bora lá Então, ó Bom A poção encolhedora Precisamos de um bolinho de chocolate Ursi nós temos E pinha nós temos Beleza Temos que fazer dois bolinhos de chocolate então E a de crescimento Opa Já temos Vamos deixar produzindo, né? Deixar produzindo aqui E aqui também Oito horas pra ficar pronta Agora esse bolinho de chocolate, pessoal A gente tem receita pra fazer? Acho que a gente vai ter que comprar, hein? Vamos lá dar um pulinho na lanchonete Aí a gente já tira essa dúvida desse bolinho Ou se a gente consegue a receita Ou se a gente consegue comprar ele pronto já Vamos lá na lanchonete da Sofia Aqui Nossa, tá lotado, hein? Maravilha Não tem bolinho de chocolate também Nós vamos ter que dar um jeito de fazer esse bolinho de chocolate, pessoal Mas que estranho a gente não tem nem nas receitas Nossa Aqui não vai mostrar Aqui Olha, tem um muffin A receita vai mostrar mesmo só lá no fogão Aqui a gente não ia conseguir, né? Só pra garantir aí os ingredientes Farinha Açúcar, acho que a gente já tem Bom Vamos descobrir aí, pessoal Como fazer esse bolinho E já voltamos Bom, pessoal Eu acho Eu tava pensando aqui Que é muito mais fácil A gente conseguir um bolinho de chocolate Aqui na padaria Do que na lanchonete, né? Inclusive parece que tem ali na vitrine Vamos dar uma olhada Ah, pronto Tá aqui Já vamos comprar dois E já vou comprar esse livro de receita também E, ó Inclusive aprendemos a fazer o bolinho de chocolate Mas Preferi já comprar pronto E vamos deixar Produzindo Esse bolinho com Com a poção junto, né? Já vamos aqui direto No nosso caldeirão Eu já peguei a poção de crescimento Agora é a poção de encolhimento, pessoal Vamos tirar a dúvida O que a gente precisaria Pra fazer esse bolinho de chocolate Agora que a gente tem a receita Chocolate, ovos, açúcar e farinha Temos tudo, inclusive Bom Mas é isso Vamos aguardar ali São oito horas aqui do jogo Pra estar passando Pra estar pronta, né? A poção Aí a gente já vai lá para a penumbra E vamos ver como que será Esse mundo mágico, digamos assim Das fadas Esse mundo Nós vamos ficar pequenininho, né? Enfim Eu acho que vai ser Muito, muito, muito interessante Bom Vamos dar uma andadinha por aqui Oito horas Mais ou menos Cinco da tarde Aqui no jogo Vai ficar pronto Vamos fazer um banho longo aqui Ver quantas horas Vai passar Passa muito devagar Bom, pessoal Vamos esperar aí, né? Essa poção ficar pronta Pra gente dar Essa continuidade, né? No vídeo E veja um aviso por todas aí Como que a gente vai conseguir Coletar esse cogumelo Antes disso Eu vou dar uma Ah, a gente precisa comprar Precisa comprar semente pra cá Mas se bem que a gente já está próximo De mudar de estação, né? Então, às vezes Não sei se compensa Ah, outra coisa, pessoal Nosso robôzinho voltou Na verdade Ó, ó Tudo que ele colheu, ó Que legal Nossa Colheu muita coisa Que maravilha Vale muito a pena, então Vamos pedir pra ele minerar de novo, né? A gente pode usar todas essas jonas aqui Vamos usar aí o pozinho de safira Ele coleta por 5 dias Nossa Vale muito a pena mesmo, viu? Muito, muito, muito mesmo Bom, pessoal Vamos aguardar aí o tempo E aí a gente volta Com as poções prontas já Voltamos E olha só Prontinho já para Coletar essa poção encolhedora, pessoal E agora A gente consegue ir lá na penumbra Tomar a poção de encolhimento, né? Para entrar no mundo das fai Lá dentro da penumbra E conseguir coletar o nosso cogumelo, pessoal Então nós estamos indo para lá Para já cumprir esta missão Aqui tem mais coisa para coletar Que esse cogumelo chapéu de cobra A gente usa para muita coisa, viu, pessoal? Então sempre é bom estar coletando Vamos só conferir aqui, ó Duas poções de colhedoras E duas poções de crescimento É isso que a gente precisa Bom, estamos aqui com a Vyld E é para lá que a gente precisa ir O mundo das fai Está aqui para baixo E é aqui, pessoal Hum, eu não sinto nada diferente Oh, meu Deus Oh, eu espero que não tenha Algumas bocas aqui Nós provavelmente olhamos Delíceos Vamos cumprir essa missão Antes de qualquer criatura Temos ideias As longas que estamos Dentro da fai Não devemos nos Não vencemos fora do ringue Eu não quero Ficou-se por um jogador Se você quiser Ficou-se grande Nós precisamos Usar as poções de crescimento Mas Eu acho que Nós devemos explorar Tudo aqui Antes disso Certo Primeiro de tudo Vamos colher Tudo que a gente tem aqui E mais uma flor Vamos ver que lembrança Que vai ter Onde o mundo 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 Mas agora Eu me preocupo Que quando Violet e Sebastiana Grão Eles Eu me Ela estava sempre Estressada Eu pensava Era porque Ela tinha muito Para administrar Ser a esposa do Onde o mundo E a mamãe Mas isso Deve ter estressado Ela também E ela Foi certo Estar preocupada Bom Vamos aproveitar E colher tudo Aqui né Pessoal E aí Enfim O trompete De la morte A gente consegue Isso aí Não A gente não Consegue sair Mas é isso Bom Missão completa Agora Vamos usar A nossa Proção de Crescimento Olha só Pessoal Concluímos Concluímos a quest E ganhamos Cinco poção De levitação Que a gente usa Para voar Na vassoura Mas é isso Pessoal Poxa Achei que eu não ia Conseguir sair daqui Quest completa Temos ainda O ritual de inverno Para fazer Mas isso vai ficar Para um próximo vídeo Se gostou do vídeo Se inscreva no canal E dê o seu like Lembrando que Lembrando que De segunda a sexta Vídeo novo De Wildflowers Às nove e meia Da manhã Um abraço E até mais Tchau Obrigado.